Fala galera, tudo bem? Beleza? Muito prazer, meu nome é Marcel e o canal é Paraísos do Litoral Tô aqui nesse dia lindo aqui na Praia do Tenório que é uma das minhas praias minha e da Priscila, minha esposa beijo meu amor, te amo uma das praias preferidas nossas pra tomar banho de mar aqui na região central é uma praia magnífica é uma praia de ondas com águas cristalinas que tem infraestrutura tem quiosques tem ambulantes, bons quiosques bons ambulantes, alguns trailers aqui na Praia do Tenório é um pouco diferente da PG da Praia Grande que fica depois daquela costeira ali depois daquela costeira ela é um pouco diferente aqui é uma praia um pouco menor e os trailers aqui eles não ficam no meio da areia os trailers que tem aqui na Praia do Tenório não são muitos e eles ficam já encostados no paredão aqui a Praia do Tenório ela fica dentro de um condomínio fechado porém é aberto ao público nenhuma praia é restrita então fica dentro de um condomínio fechado e é aberto ao público pra estacionamento aqui você só vai ter próximo à praia dentro do condomínio somente os estacionamentos dos quiosques e são poucas vagas e poucos quiosques também que tem o estacionamento dentro do condomínio não pode estacionar é uma norma do condomínio então não pode deixar o carro estacionado pro lado de fora do condomínio mas é pertinho gente é curtinho mesmo é cinco minutinhos andando nem isso você tá na praia da entrada do condomínio pra praia você já tá na praia perto já do lado de fora é a zona azul é vinte reais durante todo o dia mas inclua se você não conhece a praia do tenório inclua na sua visita conhecer a praia do tenório é uma praia muito boa muito bonita de águas cristalinas perfeita perfeita vem pro Batuba vem venha conhecer a praia do tenório lembrando sempre a vocês somos corretores de imóveis MAPRI corretores de imóveis caso alguém tenha interesse e adquirir algum imóvel aqui em Batuba é só chamar a gente 12 991 94 48 51 e vamos ver essa maravilha que é a praia do tenório linda 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.